O KICKBOX O KICKBOX Muito bem, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje trataremos do KICKBOX. Mostraremos uma combinação de soco e chute utilizando a manopla. Para esses treinamentos, eu trouxe um aplicativo de celular muito interessante. Vou mostrar para vocês. O aplicativo que usaremos chama-se TABATA TIMER. O TABATA TIMER é um aplicativo utilizado para o fitness, para o treinamento de alta intensidade intervalado. Contudo, não se utiliza o protocolo TABATA em especial para o KICKBOX, mas o aplicativo se torna útil para tal treinamento. Podemos programar o aplicativo para uma preparação inicial de 10 segundos, os rounds de 3 minutos e um descanso de 30 segundos entre os rounds. Podemos fazer um descanso ativo também entre os rounds, que eu costumo colocar agachamento ou exercício de afundo. E aí, desses 30 segundos, ainda sobra geralmente uns 10 segundos para o atleta respirar. E aí, podemos também programar a quantidade de rounds. No caso, coloquei ali 3 rounds de 3 minutos. Podemos também programar quais serão os exercícios. TABATA TIMER. 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 Vamos a sequência técnica utilizando aparadores de chute e também a manopla. Na sequência que mostraremos agora, vamos mostrar uma sequência de golpes retos combinados com chute. Na nossa próxima sequência, demonstrarei uma combinação de direto, soco cruzado e chute com a perna de trás. Observe. Bom, espero que tenham gostado desse vídeo e mostramos duas sequências bem básicas utilizadas no kickboxing. Grande abraço! Legenda Adriana Zanotto